Hari Om Shanta 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 Him Hoje, rapidamente, com essa profusão de aulas de yoga online que a gente vê por aí, eu vou te dar rapidamente as dicas pelas quais você vai dominar qualquer postura de yoga sem ter que realmente sair de casa, diminuindo muito o seu risco de se machucar e otimizando o seu esforço em cada postura. Então é uma coisa que todo mundo pode fazer e me acompanha nessa. Não é difícil, mas tem que ter atenção. Então vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer numa postura de yoga é você vai dar atenção primeiro à parte grosseira dela. Você vai atentar para o alinhamento. Para onde que está virando o pé? Para onde que gira a coxa? Para onde que vai o seu quadril? Você vai tentar entender e se apropriar de cada postura. Agora, talvez você já tenha ouvido isso, mas é uma coisa que eu te garanto que você nunca ouviu. Se você está em pé, por exemplo, posturas de pé, que são muitas das mais comuns, você vai prestar atenção sempre na base. Portanto, aquilo que está mais próximo do chão é mais importante. Quando eu estou aqui de pé, o que é mais importante na dinâmica do meu corpo? Como que os meus pés estão pisando no chão? A depender de como que o meu pé está virado, a minha perna acompanha e o meu quadril também acompanha. Consequentemente, o meu tronco também vai se virar. Isso é verdade também nas posturas de yoga. Para onde o seu pé aponta, provavelmente o seu joelho também vai apontar, assim o quadril e assim também o peito. E você ou ajuda ou você atrapalha a sua postura de yoga, dependendo de como que o seu pé está virado. Então é muito importante você atentar para exatamente como que a dinâmica do seu corpo facilita ou dificulta cada postura. Às vezes você pode dificultar de propósito, porque se você consegue encostar a sua mão no seu pé com facilidade, a gente sempre vai pedir alguma coisa a mais de você. Porque o desafio, o desconforto, é importante numa postura de yoga. Porque isso cria resiliência, resiliência, isso cria firmeza, isso movimenta energia, isso altera a sua respiração. E a forma de você lidar com isso é de uma importância capital para todo o objetivo final do yoga, que é autoconhecimento. Então a primeira coisa é, você vai dar importância capital para toda a parte grosseira, o alinhamento realmente externo da posição. É realmente músculo, osso, articulação. Você vai tomar cuidado, muito importante tomar cuidado com coluna e articulação, principalmente jamais sentir dor em coluna e articulação. Jamais sentir dor não dá para fazer, porque fez a postura, sentiu dor, não pôde evitar, ok. Mas você vai procurar não repetir essa dor. Então melhor dizendo, fica melhor assim. Não repita, não torne recorrente um comportamento que provoca dor e desconforto nas suas articulações ou na sua coluna. Então cuide do seu alinhamento e o alinhamento vai cuidar de você. Cara, isso é importante. Assim, eu nunca vi uma postura de yoga fazer mal a uma pessoa. O que eu vi foi pessoas fazendo mal uma postura de yoga. Isso é importante. Não é filosofia de butequim. Isso é um fato. Porque posturas de yoga não foram feitas para machucar pessoas. Quem se machuca na postura é a própria pessoa com a ajudinha do professor. Muitas vezes, vá lá. Então a primeira coisa, alinhamento. Muito importante. Segunda coisa, atitude. A atitude que você conserva dentro de uma posição é complexa. Porque muitas vezes ela tem dois lados. Você precisa ter energia, firmeza, comprometimento, drive, né? Mas ao mesmo tempo, você tem que ter desapego, tranquilidade, coerência e ponderamento. Você tem que equilibrar, quero ir, mas ok se eu não puder chegar lá. Você tem que equilibrar objetivo com estágio atual. Você tem que equilibrar competitividade interna com desapego. não é uma coisa fácil de fazer. Mas de uma pessoa eu vi ir muito além de uma postura do que deveria só porque achava que devia, que queria, que poderia. E isso é muito importante porque várias séries como a série de Ashtanga, por exemplo, que é uma série que eu adoro e a minha prática pessoal é essa, eu mais gosto, é uma série que quando não controlada, ela tem o potencial de lesão. Ela tem o potencial de exacerbar uma competitividade. Isso vai acontecer? Não. Ora bola, se uma série de Ashtanga fosse uma das seis séries de Ashtanga, qualquer uma delas, fizesse literalmente mal para uma pessoa, porque alguém faria isso? Então, não entenda mal, não vai machucar, mas tem o potencial. Todo exercício repetitivo tem um potencial grande de machucar uma pessoa. Quem corre sabe disso, o impacto ali toda hora, quem joga vôlei sabe disso toda hora, caindo em cima da mesma articulação e assim vai. mas isso não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer. E se você não ligar para as mensagens do seu corpo, se você só tiver o drive de chegar lá a qualquer custo, se você não se respeitar, se não tiver tempo de descanso, se não tiver o ponderamento, se não tiver a atitude de reflexão, aí com certeza você está aumentando muito mais as suas chances. Tudo nessa vida é uma questão de custo e benefício. Se você sabe exatamente o que está fazendo, qual é o custo e qual é o benefício e você encara essa, então, assim, é isso, né? Todo mundo maior de 18, vacinado, é isso. Mas você deve, o dever do praticante do yogin, ou da yogini, o yogi masculino, feminino, é tentar, e Patanjali já disse isso, repeti isso, trocentas vezes já durante a vida nesse canal aqui, em mais de 500, 600 vídeos, sei lá, que yoga é Abhyasa, Vairagyam, Patanjali disse, repetição com desapego. Um sem o outro não funciona, é um passarinho com duas asas, se ele perder uma das asas, ele cai, feito uma pedra. Isso é importante. Primeiro ponto, alinhamento, coisa grosseira mesmo. Segundo ponto, atitude. Terceiro ponto, respiração. A respiração vai mostrar exatamente pra você o que que tá acontecendo na postura. Tá pegando leve? A respiração se perde. Tá pegando pesado? A respiração se altera. Foi além do ponto? A dinâmica entre inspiração e expiração se altera também. Tá receoso? Vai prender o ar. Tá fazendo mais força que deveria? Enfim, a sua respiração vai mostrar exatamente o que tá acontecendo com você. Muita gente pergunta, quanto tempo devo ficar numa posição? Cara, não dá pra responder isso. Por quê? Qual é a posição? A gente não sabe. E quem está fazendo a posição? A gente também não sabe. Através da respiração a gente pode dizer. É muito engraçado que algumas coisas a gente precisa muito do professor pra dizer pra gente, mas tem coisas que não. Você sente na posição quando você deveria sair. Então, uma postura de força, por exemplo, vai exigir muito da sua musculatura. Vai ficar na posição da cadeira, que é mais ajoelhadinha assim, com o joelho dobrado, a mão pra cima. A coxa vai queimar, cara. Quanto tempo você vai ficar com a coxa queimando ali? Só você, no fim das contas, sabe dizer. Quando você passou do ponto. Quando a respiração começar a ficar, né? Já passou do ponto. E se no primeiro momento, né? Se você tem uma perna forte já, acostumada com esse exercício de permanência na posição, isometria. Então, você não vai sentir quase nada nas primeiras cinco respirações. É capaz até da tua mente de dar uma viajada. Então, por quê? O foco, a intensidade, o desconforto são importantes pra manter a sua mente no momento presente. Então, se você quer dominar qualquer postura de yoga, você precisa dominar alinhamento, atitude e respiração. Isso vai fazer uma diferença absurda em qualquer posição que você vai fazer. Quanto mais difícil uma posição, mais você vai precisar de cada uma dessas três coisas. Quanto mais complexa uma postura, quanto mais desafiadora, quanto mais forte, mais potencialmente perigosa ela é. E pra poder contornar esse risco maior, você vai precisar do alinhamento, da atitude e da respiração. Então, é importante, deixa aí o seu comentário, deixa por favor a sua dúvida. Se você acha que tem alguma coisa a mais que eu não coloquei aí, mas que também é muito vital, escreve aí, não tem problema, vamos falar sobre isso, manda pro seu amigo praticante, de repente você tem aquela pessoa que tem um drivezão, quer porque quer, porque quer, manda isso pra ela, quem sabe ela não repensa a atitude dela. E por outro lado também, conhece o pessoal que pega leve, não sei o que, então precisa de uma intensidade, então manda pra ele também, divulga esse vídeo, a gente tá aqui pra ajudar as pessoas, pra servir as pessoas, essa é a nossa missão nesse planeta, nesse universo. Amém.